Lua, a lua tá mais subindo a boca. Quanto é sim, como é sim? Então aquela lua ali se bota as cheirinhas e fica ali no avião abracadabra. É, é o fundo do baú. Os caras dormem, os caras dormem! Oh, desgraça! A ambulância tá viajando, é desgraça. Olha pra ir lá dos... Meu, velho! Porra de Deus! Os caras, eu pensei que era a polícia, tá ligado? É a polícia não, irmão! Acabou, cara? Você viu a sirene, velho? Você viu que sirene? A sirene rodando, eu não consigo ver não! Ah, você é cego, velho? Foi um pulão, seu Luiz? Quanto dedo tem aqui? E cadê? Aí, ó! Viado! Ah, é cansação nesse mate aí! Não, bota a polé não! É roda! Dá sentado aí! Senta aí! Que foi? Nada! Fica aí, meia hora aí, seu viado! É! 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 Só o camelo, moleque! A gente pode pegar lá, logo descendo, mano! Que subindo é que eu chamava, tá ligado? Pô, foi ali, parceiro, o bilhete ali tá com uma XT ali, ó! É um placar, te traga esse camelo lá e vai lá, mano! Só pra dar um saco! É um colete e ruído! É sério! É! Boa! Vai lá lá lá! Não vai demorar não? É rapidinho, você fica ali, conta ali até 10 e volte! Qualquer coisa! Fica aí, com a minha rama! É! Fica aí! Vai pra lá ou vai pra cá? Fica aí! 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 Fica aí, moleque! Fica aí! Fica aí, meu parceiro, e aí? Fica aí! E aí, meu querido! Fica aí! Como é que tá a questão do negócio que a gente veio pegar aí? Tem um maçudão aqui e tem aqui. Sei que vai escolher o papelote ou o pó! Posso abrir. Tu vai averiguador aí? Então vai lá averiguar! Vai comer o negócio todo aí do bom, rapaz! Oxi! E aí, meu querido? Quer do bom, rapaz? É bom. É, pá? Claro que é bom, né? Se não era líquido, vocês é burras. Se for líquido, sulfúrico é aqui. Testa aí pra tu ver, lá. E esse negócio aí, é bom. Já tá doido, já paga sem conta aí, lá. E aí, pai? Já tá trabalhando com o sistema, já. Mas eu quero é dinheiro, pô. Um pique, pô. Que porra de pique? Eu quero é um dinheiro, ó. E aí, meu querido, tudo certo? Acero três, dois, três, oito. Tem vinte reais no cartão, pô. Passa o dinheiro também, pô. Não quero o seu cartão, não, subista. E o Massudo, pô. E o Massudo lá, pô. E você vai visitar também? Isso aqui é o quê? Isso aqui. Aí, eu quero aquele dinheiro aí, pô. A carteira, rapaz! Pelo menos deixou a bike. Pô, eu acho que a gente tinha que pegar aquele negócio lá. Do negócio lá e fazer aquilo, né? Eu acho muito o quê? Que a gente devia entrar na igreja, pai. Pô, e você tá com essa roupa aí de pastor aí, né? Pô, eu acho que tá acontecendo alguma coisa na nossa vida. Daqui, tem que... Ô, porra! Pode que não eu não conversar aí, pô! Porra, porra! Cê é maluco, hein? Levanta aí, vai! Bora! Porque se foi, irmão... Cuta só dar. Levante. Levante aí! Bota a mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça aí. O três rastos dele... A mão na cabeça aí. Ai senhor, me desculpa. Por que sim foi, irmão? Puta, saudade. Você levanta também. Olha que fedor, rapaz. Tomar um banho, rapaz. Tá vendo? Tá cheio de coisa aí, corona. O fedor, ó. Pera aí. Será que eu tomo em quatro? Será que eu tomo em quatro duas vezes? Minha mãe é da igreja. Minha mãe é pentecostal. Pera aí, mano. Pisséia, vai. Pisséia, vai. Pisséia.